CAPÍTULO 3 E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia, que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse a ele, —Eis-me aqui! E correu Eli e disse, —Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse, —Não te chamei eu, torna a deitar-te! E foi, e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou, e foi a Eli e disse, —Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse, —Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te! Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou, e foi a Eli e disse, —Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel, —Vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás, —Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e Eli esteve, e chamou como das outras vezes, —Samuel, Samuel, e disse a Samuel, —Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, —Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe atinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia, solicitarei contra Eli tudo o quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei, e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca jamais será espiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício nem com oferta de manjares. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse, —Samuel, meu filho? E disse ele, —Eis-me aqui? E ele disse, —Que palavra é que te falou? Peço-te que me não encubras. Assim Deus te faça, e, outretanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. E disse ele, —É o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo o Israel, desde Adã até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor.